Fala, rapaziada! Tamo ao vivo! Fala, Glauco Podcast, episódio 318! Um dia muito feliz, não é isso ou não? Eu tô muito empolgado, cara! Tô muito feliz de estar com esse cara aqui, meu irmão. Eu, em outros episódios, citei o nome dele e falei que eu tinha medo de conversar com ele e queria derrubar meu canal. Mas não vai, não. Camarada, muito bacana, muito conhecimento. Eu sei que vocês estão aí vibrando, eu acompanhei o chat aqui agora, no momento que vocês estavam aguardando entrar ao vivo. E é isso, cara. Minha honra. Não é isso ou não? Minha honra. Minha honra, não é isso ou não? Tu pagaria pra ser sodomizado? Não é isso ou não? Caralho, o moleque é demais, meu irmão. Parceiro, seja bem-vindo. Renatão, 38ão, Fala, Glauco Podcast. Minha honra. Rapaz, minha honra e merecida. Um canal desse aqui que centenas de operadores especiais, centenas de cortadores de erva daninha aqui, caras que já cortaram 100, 200, 300. Eu que nunca cortei nenhum. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, o que eu fiz pra merecer um privilégio desse, né? Você tá aqui, meu irmão, pra complementar o que os outros colegas que estão cortando, né? Como você falou aí, de repente a comunicação, a gente precisa jogar isso pra um outro olhar. Então você é o cara perfeito. A gente vai falar de teoria aqui, vai falar de prática, não é isso? Não, e de prática também, pô. De prática também a gente pode falar, tá bom? Deixa eu só bater um papo com o nosso mano, volta aí. Hoje nós estamos em Salvador. Na verdade, não é Salvador aqui, né? Não, aqui é Lauro de Freitas. Lauro de Freitas. Mas o Fala, Glauco Podcast tá na Bahia. Ontem eu te fiz uma participação no Alfa 11. Então você que quiser assistir lá, acompanha a entrevista comigo no Alfa 11. Tô usando o estúdio deles, que é o estúdio da Sem Censura TV. E vamos estar aqui hoje e no episódio de quinta-feira, tá bom? O episódio de quinta-feira vai ser o episódio que esse canal vai comemorar 2 milhões de inscritos. Meu irmão, faltam 3... 3 mil, eu acho. 2 mil e oitocentos pra bater os dois milhões do canal. Então quinta-feira também estaremos aqui. Não é a nossa casa, é o estúdio diferente pra quem tá aí em casa e acompanha o canal. Pra quem não conhece o canal ainda, que veio ver o Renato, 3 oitão, né? Isso ou não? Minha honra. Esse cara é demais, meu irmão, tô muito feliz. Aproveito pra te convidar pra se inscrever no canal Fala Glauco Podcast. Tenho certeza que você vai encontrar conteúdo de qualidade e hoje vai ser um dia épico. Mano, volto. Preciso falar com você, irmão. Parte técnica, como tamo tudo ok, o nosso áudio tá bom, tá tudo redondo, irmão. Posso ficar tranquilo com o meu amigo aqui e trabalhar à vontade? Pode sim, irmão. Pode sim. Vou pedir pra galera deixar o like aí, já tem bastante gente aí com a gente. A galera tá vibrando aí na transmissão. E lembrando que estamos na Bahia, deixa o like, rapaziada. E parte técnica tá ok, áudio perfeito e transmissão também, Glauco. Beleza, irmão. Muito bom. Então, é isso. Eu vou aproveitar aqui, irmão. Mano, volto. Eu acho que eu preciso só que você faça um ajuste na câmera dele, por causa da posição da cabeça ali. E eu vou falar aqui do Estratégia Concurso já, já. Mano, o Volta vai fazer esse ajuste e a gente entra com o Renato 3-8. Eu gostei do óculos, irmão. Estilo demais. O cara é demais, meu irmão. Pra de noite é bom também, né? Pra atirar, né? Pra atirar em ambiente de pouca luz, o amarelo é excelente, né? Ele vai falar sobre a parte operacional também. Ele falou que não tem nada? Vai falar. Olha só. Rapaziada, você que tá estudando pra concurso, minha dica pra você é o Estratégia Concurso. O QR Code do Estratégia, cara, ele tá aqui, ó. Exatamente aí. E o Estratégia tá rolando a promoção de Black Friday, que vai acabar já, já. Então corre lá, acesse o QR Code, estude com quem mais aprova, estude com o Estratégia Concurso, o maior curso do Brasil, o curso que aprova os primeiros colocados. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do time do Estratégia, muito orgulho de ter estudado com o material do Estratégia e ter o apoio do Estratégia aqui no canal. É muito importante pra gente poder produzir e trazer conteúdo de qualidade pra vocês. Então, pega a minha dica, Estratégia Concurso, e é isso aí. Mano, volta. Podemos? Podemos sim. Vamos nessa? Vamos lá. Então, é isso. Renato Três Oitão. E aí, meu irmão? Pronto pra soltar o verbo? Eu quero que você, seja você, esse papo de derrubar o canal, fique à vontade, tá? Se derrubar, vamos viver o último dia intensamente, com alegria, com felicidade, falando a verdade. O que tem que ser falado. Não é não? Manda bronca aí. Pergunta aí o que eu puder fazer pra responder na melhor resposta que tiver no meu alcance. A última ordem do nosso mestre foi que pregasse a verdade a toda criatura, não é isso? Foi a última coisa antes de Jesus acender, né? Então, a gente não pode negar a ordem, a última ordem do mestre, né? Perfeito. Tem o dever de pregar toda criatura. Quem quiser receber, vai receber. Quem não quiser receber, o Lago de Fogo é público, gratuito e de qualidade, né? Muito bom. Irmão, eu fiz uma chamada, né? Botei uma frase de efeito, né? Por que que os governos permitem a violência? Porque eu assisti algumas entrevistas suas, principalmente aquela, já tem um tempo aí, mas que foi do Aderiva. E aí lá você fala, eu peguei muito essa mensagem, assim, né? Ah, sacanagem, que horror e tal, tráfico de drogas. Aí você também, em outra entrevista, falou que o Bitcoin vai acabar com tráfico de drogas. Então, eu quero navegar sobre tudo isso. Ele vai acabar com tráfico de drogas violento. Vai explodir o tráfico de drogas. Não violento, como aconteceu com o Ross Ulbricht, com muitas outras pessoas. Inclusive, o Ross Ulbricht, ele não tá preso por tráfico de drogas. O Ross Ulbricht tá preso por lavagem de dinheiro e assassinato. Foi um flagrante provocado que no Brasil não existiria, seria ilícito, não é isso? O cara da FBI propôs ele matar o cara, dizendo que o cara tava propondo matar ele. Inclusive, o maior vagabundo hoje em dia, que é relacionado ao Bitcoin, né? Que hoje em dia é o Gleidson. O Gleidson não está preso por estelionato. Ele não tá preso por ter roubado... Inclusive, o cara que botou o Bolsonaro de joelho lá, né? Ele não tá preso por ter roubado o Edir Macedo, ter roubado milhares de pessoas, juízes, desembargador. Não é isso que tá preso porque ele matou o concorrente, não é isso? O problema dele foi 121, não foi o estelionato. Estelionato, ele já tava na rua, né? É isso. Se esses vagabundos, que até os vagabundos que usassem isso, tivessem essa noção de que eles conseguem um resultado sem violência, eles não estariam na cadeia, não é isso? E por que que eles não percebem isso? É, existe... Existe uma sequência de quem adota as tecnologias primeiro. Você já atirou com a Thompson 45? Você já atirou com a Thompson 45? Aquela que parece uma lata de goiaba? Tem no Dick Tracy da Disney. O Dick Tracy da Disney descreve uma época da lei seca. Ali faltava 12 anos pro ex-americano ter aquela arma. Quem tem arma primeiro é o vagabundo ou o exército americano? A parícia criminal, que é o que eu faço como profissão, ela começa nos Estados Unidos, né? Com o Massacre de São Valentino. Os caras chegam vestidos de polícia, da voz... Uma parede, vagabundo e tal. Os caras vão pra parede e cinco caras matam mais de cem. Porque eles estão com roupa de polícia, tudo de mentira, né? Rende a galera e... Aí o governo americano chega à conclusão de que os vagabundos estavam mudando de nível e que também precisavam de uma polícia com outro tipo de arma, outro tipo de inteligência e outro tipo de método pra abordar os vagabundos lá da época. É isso. Inclusive, o primeiro grande local de crime que foi preservado e que houve balística e tudo mais, que é o caso seminal da balística de local de crime, é esse Massacre do dia São Valentino. Esse também é um dos exemplos de como os vagabundos normalmente adquirem tecnologias primeiro antes do Estado e quanto maior o nível intelectual do vagabundo, ele também adquire tecnologia primeiro. Primeiro os historiandatários vão usar o Bitcoin, dos golpistas, né? Depois sequestradores, depois o pessoal da compra de voto, o tráfico. No final, assassino, sequestrador e tal, vai usar, né? Tem uma sequência, né? Geralmente o cara maior que é I, ele vai sendo atraído primeiro, né? A qualquer nova tecnologia, né? E aí o cara vai demorar pra perceber, mas ele vai. Pois é. Já tá. Já tá percebendo. Já teve sequestros no Brasil, diversos sequestros no Brasil, que os caras pediram o Bitcoin. Tem um caso clássico, inclusive, de um cara, Rossello Lopes, pegaram vários... Na mulher do cara e tal, ele saiu distribuindo dinheiro pra tudo, quanta é polícia, se vocês quiserem pesquisar na internet, o nosso tá interessante. Esse tratado de Brasília, que chama, né? Que o cara... Como é o Dino fez? Como é o nome do negócio? É a Mary Paul. Por que eles fizeram um organismo policial exatamente igual, com a mesma função da Interpol, a gente não tá na Interpol? Por que eles fizeram isso? Inclusive, dentro da Mary Paul, tem um órgão, inclusive, especificamente, só pra monitoramento financeiro. Não tem um negócio lá? Até o governo tá chegando em usar Big Data, o governo tá chegando em utilizar analítica, o governo tá chegando em utilizar todas as ferramentas, mas vocês começaram a monetizar antes do governo isso, não é isso? Que vocês tiverem inteligência e flexibilidade maior, porque vocês são menos burocráticos que o governo, não é isso? E aí o cara... Mas vamos lá, olha só. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa provocação, o governo permite essa violência? Ele quer que tenha essa violência? Ele quer que o tráfico de loja seja violento? Tem um livro. Eu recomendo quem... Eu geralmente... Eu comecei a aparecer publicamente fazendo a divulgação do meu livro. Meu livro tem de graça na internet, tem de graça, editado no L de Liberdade no YouTube, chama Bitcoin Red Pill. A maioria das coisas que eu falo, elas estão fundamentadas ali, tem mais de 500 citações de vídeos, de livros, artigos e tal. Essa é uma das citações que tem no livro. Se eu... Se fosse pra responder aí uma frase, por que os governos permitem a violência, eu responderia dizendo que... Porque os governos são satânicos, né? Porque os estados são organizações violentas e, assim, satânicas. Quando... Quem assistiu aquele filme lá, o... O Nefários, né? Que fala sobre... Sobre possessão demoníaca. É muito claro, né? Que o cara fala pro psiquiatra forense que nenhuma autoridade seria dada a você se não viesse debaixo do diabo, não é isso? E que o carpinteiro... O diabo ofereceu ao carpinteiro todos os principados e potestades, todos os governos. E o carpinteiro não aceitou, mas o carpinteiro também não disse que não era dele, não é isso? Ou seja, nem Jesus na Bíblia não negou que os governos pertenciam ao diabo, né? Então, é isso. Em uma frase seria porque são organizações satânicas. Em uma explicação mais detalhada é que o maior assassino do século XX foram os estados, inclusive mais do que o crime privado. É demonstrado, é demonstrado formalmente dentro da ciência. Tem uma disciplina, inclusive, chama democídio. Pesquisa na internet, tem inclusive um livro em português democídio e bandidolatria, que é a política criminal atual, Bandidolatria. Democídio é quando pessoas são sistematicamente assassinadas pelo seu próprio governo. Isso matou pelo menos quatro vezes mais do que as guerras. É a principal causa de morte não natural do século XX. É porque os estados não apenas deixam matar, como eles também matam, não é isso? Mas eles matam mesmo? É. Se alguém tiver alguma curiosidade sobre esse negócio de vacina, eu recomendo pesquisar a unidade 731. O Japão, na Segunda Guerra Mundial, inoculou peste negra, inoculou varíola e várias doenças até mais mortíferas do que essa em crianças, dizendo que era vacina obrigatória, não é isso? Sim. Essas pessoas que fizeram isso foram perdoadas e foram trabalhar nessas empresas agora que estão vendendo vacinas ao Brasil com total isenção de responsabilidade, não é isso? Ninguém nunca foi preso. Operação Paperclip, não é isso? E isso é bem recente, né? É, do século XX, né? Tipo, tem uns... Não, mas... Todo mundo foi obrigado a tomar vacina agora por conta da pandemia. E o governo assinou documentos dizendo que se morrer todo mundo ninguém é responsável por nada, não é isso? Total exclusão de responsabilidade, né? Mas isso é... E várias pesquisas, inclusive do próprio governo, já admitem que acho que três municípios no Brasil a aplicação de vacinas modificou positivamente a expectativa de mortes excedentes, né? Ou seja, em 99,99% dos municípios o número de mortes esperadas piorou, né? Do que se não tivesse vacina nenhuma, né? E aí? Quem se responsabiliza por isso? Nada, ninguém. Por quê? É porque a natureza do Estado é essa, né? Os governos, eles servem pra quê? Os governos servem pra defender o bem comum? Isso é um mito, né? Tem uma disciplina que chama Public Choice que também já demonstrou há mais de 70 anos que os governos, que são as pessoas que dominam o Estado, eles servem a si mesmo, não é isso? Você acha que algum político defende o bem comum? Quem defende o bem comum não vai ser eleito a nada, não é isso? Se for eleito, não reelege, né? Hein? Quando Pôncio Pilatos respeitou a tradição judaica de perdoar alguém e perguntou ao povo vocês querem Jesus ou Barrabás? A galera respondeu o quê? Barrabás. E continuam escolhendo ladrão assassino constantemente, não é isso? Tem um capítulo, inclusive, do Hayek, acho que é o capítulo 17, Por que os piores sempre vencem as eleições, não é isso? É isso, sistematicamente vencem as eleições. Tá num livro lá, inclusive, acho que foi o único economista de verdade, a ganhar Nobel, né? Essa principal obra dele, né? Hayek, Friedrich Hayek, também vale a pena. Agora o Hummel também explica isso bem. Democídio, o nome do livro do cara. Mas e isso é... Quem que projeta tudo isso, cara? Porque eu vi algumas falas suas, as pessoas ficam assim, pô, é um pensamento meio doido, é... teoria da conspiração... Mas qual a teoria da conspiração? Não, a unidade 731 foi provada. Isso aí que os japoneses meteram peste negra, porra toda, isso aí é indiscutível, não entendeu o que eu tô dizendo. É o quê? Democídio, que vem cá, que houve Alomodor na Ucrânia, é teoria da conspiração, que os caras mataram judeus na Segunda Guerra Mundial da Conspiração, que a União Soviética matou 30, 40 milhões de inocentes, é conspiração, que um terço da população do Camboja foi morta em menos de um ano, bicho. Os caras Dilma e tal, fizeram inclusive homenagem a Poupote, não é isso? Qualquer lugar que você vai lá no Camboja é pilha de crânio, não é isso? E por que as pessoas, apesar de tudo isso, acham que isso é desinteressante? É o Renato que é doidão. Não, acho que é desconhecimento. O educacionismo, o positivismo, você achar que a lei positiva é a verdade e que leis satânicas são autoridades, isso aí é um resquício. A educação formal, ela é o oposto da educação real. A instrução formal, essa escola que existe hoje no nosso mundo, a escola prussiana que chama, ela foi criada especificamente por governos pra ser controlados pelo governo, pra criar soldados que marchassem pro fogo, pra criar cannon fodder, né? É, como é? Bucha de canhão, pra transformar seu filho numa bucha de canhão, que obedece esse grito de governante, de oficial. É pra isso, o que foi criado essa escola? Você acha que você botar uma escola, um guri de 5, 6 anos, pra ficar calado 5 horas por dia, ele vai aprender ou aprender de ser disciplinado? Ele vai aprender disciplina ali, não é isso? A obedecer. A escola prussiana serve pra fazer as pessoas obedecerem. Obedecer a quê? As instituições que vão tornar ele o que os políticos querem que eles sejam. O político quer que seu filho seja inteligente, independente e rico, ou que ele seja pobre, pobre, dependente e burro. O que é que o político quer? Pobre. Pobre, burro e dependente, não é isso? Dependente. Que você acredite em lei merda de lei positiva, naquele papel que tá escrito ali, mesmo que todo dia é desacreditado. A gente vive num país onde a regra é a legalidade ou a ilegalidade. A maioria dos assassinatos não é em quê? Se mais de 90% dos assassinatos não dá em nada, o que você acha que roubo? Roubo a mão armada, estupro, estaleonato, mais de 90% não é sequer registrado, não é isso? A maioria dos estupros reais não são registrados, e a maioria dos estupros registrados é mentira, não é isso? Pois é. Porra. Só registra. A regra é a ilegalidade. A gente vive no... Vem cá. Dentro de teoria dos jogos, se a gente for utilizar um conceito operacional de teoria dos jogos, qual o comportamento dominante? O que é que vale a pena? O que é que é premiado no Brasil? Ser honesto ou ser vagabundo? Vagabundo. Vale a pena investir num lugar onde vale a pena ser vagabundo, onde o tempo inteiro a lei é desmoralizada, a impunidade absoluta, você investiria num lugar desse? Pois é, eu não quero atrapalhar a monetização do seu... Como é que chama? Do seu... Do meu canal. Não, do seu canal não, do seu patrocinador. Mas, rapaz, pra você fazer concurso de polícia, você não vai aposentar. Se você tem menos... Se você tem menos de 40 anos, você não vai aposentar. Tem mais gente da minha idade do que de 20, tem mais gente da minha idade do que de 15, não é isso? Vocês não vão aposentar. Esqueça isso. Se você puder, se você tiver gás, se você tiver vocação, se você quiser ir pra polícia pela vibração, vá. Pelo dinheiro não vá, que você vai se lascar, velho. A polícia não tem nada de dinheiro. Inclusive, a polícia, em qualquer sistema ditatorial, totalitário, ele é feito pra te destruir. Destruir sua saúde, destruir você financeiramente, destruir você intelectualmente, você não ser capaz de dormir, até destruir você moralmente, espiritualmente. A máquina é essa. O sistema é bruto, não é isso? O sistema é bruto, velho. Você viu lá no Tropa de Elite, que é um filme bem realista, né? Que os caras mesmo que queriam dar testa e tal, morrem, não é isso? Os caras... Acaba. O cara fica doente mental, morrem. E aí já está o recado. Pois é, ali é muito claro o recado, né? É, se você quer ganhar dinheiro, se você quer viver num lugar onde vale a pena ser honesto, você tem que procurar outro lugar, velho. Aprende a falar inglês, espalha se pique, velho.